Muito bom, de frente para os árvores e políceps. E as condições pesadas, percorar a sua maior área, de costas, o truíceps. Lindo de braços, expressão e peixados. O truíceps, sobre o guarda. O truíceps é o homem, de frente para as coisas. Quinta-feira, de frente para as roxas, de chuvas. O truíceps, nobre de quatrocentos e trinta e dois. Quatrocentos e trinta e quatrocentos e quatrocentos e quarenta. Atenção de 34, atenção de 36. Atenção de 36. Leite para os árbitros do Comissário. Atenção de 36. 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 Descansão, desculpa! Descansão, desculpa! 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 Cripe o lado, seu lugar lá. Basta, o tempo que está fazendo! Basta! Basta! De costas, do liso! Basta! 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 Basta hoje! Basta hoje! Criços, sem 역relas! Finalmente, de frente, as mais coxas. Pelo seu lugar! Na sala, para algumas 30 segundos, que foi tal Basta! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?